E aí, pessoal, aqui é o Léo Lins, bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor, primeiro podcast sobre os bastidores da piada. Antes de começar com o tema de hoje, eu quero deixar um grande abraço para todo o Acre. Eu fiz a estreia do meu novo show de stand-up e bullying art lá no Acre, dia 25 de junho. Foi incrível, um grande abraço para todos os acrianos. Fui muito bem recebido, um povo alegre, simpático, que aceita as piadas. Então, eu espero voltar. Adorei o Acre. Ah, fez piada com o Acre? Fiz piada com o Acre. Fez piada com o Dinossauro? Eu coloquei um Dinossauro no palco, em frente ao microfone, um Dinossauro Inflável. Quando as pessoas chegavam no teatro, estava o Dinossauro. Eu botei uma vaga para o Dinossauro no estacionamento. O pessoal lá brincava, pô, vai ter vaga para o meu Dinossauro? Eu falei, vai ter. Providenciei. Contei algumas piadas que me mandaram em relação ao Acre. Eu contei lá, fiz piada em cima disso. Teve um cara que me mandou, quando eu postei que ia para o Acre, ele falou, Ah, aproveita que você vai voltar no tempo. Aviso o Senna para não entrar naquela corrida. Porra, é claro que não dá para fazer isso, né? Porque no Acre o Senna nem nasceu. Vai nascer daqui a uns seis anos. Então, um grande abraço para todo o Acre. Ano que vem estarei aí de volta. Próximo show da Turnebuliarte é em Porto Velho, Rondônia. E muito em breve, Fortaleza também. Já estou começando a estudar, a ler sobre Rondônia, sobre Porto Velho, para entender bem a cidade e oferecer um show foda para a galera de Rondônia. E muito em breve, Fortaleza também. E eu vou passar por todas as capitais do Brasil, tá? Vamos ao tema de hoje, então, que é one-liners. O que é one-liner? Eu olhei definições na internet, olhei alguns livros de humor que eu tenho aqui e é praticamente um termo auto-explicativo. Porque one-liner é uma linha. Então, uma piada one-liner é uma piada curta, rápida. É isso. Apenas isso. Vamos a alguns exemplos aqui e depois a gente vai para a parte mais teórica. Eu peguei algumas piadas de autor anônimo para citar aqui para vocês. Se eu ganhasse um real para cada garota que me acha feio, em pouco tempo elas iam me achar atraente. Pobre é igual papel higiênico. Ou está enrolado ou está na merda. Eu e minha esposa fomos felizes por 20 anos. E aí nos conhecemos. Se exercício faz tão bem para a saúde, por que a maioria dos atletas se aposenta antes de 35 anos? Eu quero morrer igual o meu avô, dormindo. E não gritando desesperado igual os passageiros no carro dele. Essa é do Woody Allen. A última mulher que eu estive dentro foi a estátua da liberdade. Essa daqui é do meu primeiro show, Piadas Secretas. Teresina é tão quente que para ser cremado tem desconto. Esses são alguns exemplos de piada one-liner, que é uma piada curta, como já dito antes. Para essa piada funcionar, a informação é tão senso comum que o setup que eu preparo da piada pode ser muito curto. Por exemplo, Teresina é tão quente. O pessoal sabe que Teresina é quente. Teresina está no nó, tem fama de ser quente. Se eu falasse o Canadá é tão quente que para ser cremado... Espera aí, o Canadá é quente? Gera um certo estranhamento. Embora o Canadá tenha a cidade lá, Toronto, que também tem épocas do ano com a média de temperatura muito alta, não é uma coisa estabelecida na nossa cabeça que é quente. Entendeu? Então, com Teresina funciona. Dependendo da outra cidade, se você trocar, pode não funcionar. Aquelas piadas de insulto ou de comparação também funcionam muito como one-liner. Aquela do papel higiênico. Pobre igual papel higiênico. O que está enrolado está na merda. Pobre igual minhoca. Quando sai da merda, morre. É uma comparação. Você está comparando o pobre com a minhoca. Então, é muito simples. Você não precisa desenvolver o assunto para poder chegar na piada. Diferente, por exemplo, de um tema que a gente comentou na rodada da noite, há pouco tempo atrás, que a NASA divulgou uma notícia falando que a Terra tem mais uma Lua, que é mais afastada e bem menor do que a outra. Então, a Terra tem duas Luas. E aí eu fiz uma piada lá no programa no The Noite, que era, a Terra tem duas Luas, só que uma que é a principal, faz tudo, influencia a maré. A outra não faz nada. Ou seja, até a Lua está na moda de dupla sertaneja. E essa Lua que não faz nada chama 2016 HO3. Podia mudar logo o nome para Marrone. Aquela não faz nada. Eu não posso fazer essa piada como um one-liner. Eu vou dar um exemplo de como seria essa piada de um one-liner. A Terra tem uma Lua que faz tudo, e a outra não faz nada. Até a Lua está na moda de dupla sertaneja. Eu não posso fazê-la assim. Porque não é um fato estabelecido que a Terra tem duas Luas. Se eu falar isso, eu vou falar, pera, pera, mas a Terra tem duas Luas? Esse cara está maluco? Então, eu preciso introduzir o assunto. Pô, vocês viram que a NASA divulgou que a Terra tem duas Luas? Tem uma que é bem menor e mais afastada? Ou seja, agora tem uma Lua que faz tudo, e a outra não faz nada. Até a Lua está na moda de dupla sertaneja. Aí tudo bem, mas eu tive que introduzir o assunto. Diferente da one-liner, que é algo tão senso comum, tão estabelecido, que você não precisa explicar, não precisa introduzir. A vantagem do one-liner é justamente isso, é ser rápido. Ela é um tiro rápido. Eu tenho uma piada, que é do meu novo show, que eu até contei uma vez no programa, vou usar aqui para vocês como exemplo. É uma piada que eu uso em qualquer momento. Se eu estou fazendo show, e às vezes eu percebo que alguém está no celular, que alguém pegou o celular, que aí acende uma luzinha na plateia, eu falo, o rapaz já está ali no celular. Hoje em dia é impressionante. O ser humano está cada vez mais viciado em tecnologia. Eu tenho um tio que fica seis horas por dia na máquina de hemodiálise. Impressionante. A piada é, o ser humano está cada vez mais viciado em tecnologia. Eu tenho um tio que fica seis horas por dia na máquina de hemodiálise. É uma one-liner. Eu consigo enfiar ela em qualquer momento do show. Essa é a vantagem da one-liner. Você consegue encaixar ela muito facilmente, praticamente em qualquer lugar, porque é um tiro rápido. Qual que é a desvantagem da one-liner? Se você tiver várias one-liners em sequência, ah, eu vou fazer um show com 30 minutos de one-liner, dificilmente você vai ter uma grande reação do seu público. Quando você trabalha um set, um set de piadas, ou seja, várias piadas sobre o mesmo assunto, às vezes uma piada que não é tão forte, no meio das outras sobre o mesmo tema, ela ganha força. Entendeu? E o público já está rindo com aquele tema. Você já está trazendo eles para aquele tema. Entendeu? Você está fazendo várias piadas sobre aquilo. Isso facilita para você embalar e conseguir uma reação mais forte da sua plateia. Então, essa é uma desvantagem da one-liner. Você ficar fazendo várias em sequência, principalmente de temas desconexos. Porque se forem do mesmo tema, você pegar 15 one-liners de relacionamento, vira um set de piadas. Você está construindo elas como um set. Embora sejam tiros separados, estão todos no mesmo tema. Mas, quando você consegue costurar os assuntos de um para o outro, você consegue fazer o espectador mergulhar mais no tema que você está falando. E se torna mais fácil você embalar, você conseguir uma reação forte na plateia. Então, a vantagem da one-liner é que ela é um tiro rápido, você consegue encaixar em qualquer momento, às vezes você tem uma piada que não é tão forte, você enfia uma one-liner antes, já sobe a reação da plateia, pode ser que ajude a piada que está vindo na sequência. E a desvantagem é que você ter várias one-liners em sequência, vai ser difícil ter uma reação forte na plateia. Se você faz uma one-liner sobre zoológico, uma one-liner sobre relacionamento, uma one-liner sobre uma cidade que é quente, uma one-liner... Sabe, é um tiro para cada lado. Isso sustenta por um tempo, mas não por 15, 20, 30, um show solo. Vai ser muito difícil você fazer um show solo de one-liner. Pô, quando der 20 minutos, o pessoal já... A reação da plateia vai oscilar muito. Vai começar a virar... Ah, essa piada foi boa. Eu vou dar risada. Essa foi ruim. Eu vou ficar em silêncio. Essa foi boa. Eu vou dar risada. Essa foi mais ou menos. Vou rir um pouquinho. Diferente do set de piadas. Que, como eu disse antes, às vezes uma piada não tão forte, no meio de outras melhores sobre o mesmo tema, ela acaba ganhando força. Bom, é isso. Já que era um aligners, vamos fazer um episódio também curto. Em breve eu volto a falar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais um episódio. Valeu!